Eu não sei como eu vou fazer esse vídeo, gente. Sério, eu posso ser presa, cara. Vou me chamar de matadora, assassina, contrabandista, Judas que nega o pão. Mas eu vou fazer. Alô, galera! Tá ligado? Eu sou o Escarião e está começando mais um Escarião Vlogs. Hoje eu vou contar um vídeo pra vocês, fazer um vídeo pra vocês contando. Eu vou fazer até um vídeo mais íntimo, um vídeo mais calmo no meu quarto. Não vou colocar nem trilha sonora pra que seja uma coisa assim, um papo meio de fofoqueira. Porque eu sei que você é fofoqueira, eu sei que você passa o dia inteiro nos Instagram de fofoca. Então hoje eu vou ser o seu Léo Dias. Porque como eu sou uma pessoa que não sou muito polêmica no site de Instagram de fofoca, eu vou fazer o meu Instagram de fofoca. Então hoje a gente está aqui no Escarifuxiquei. Sabe o que é assim, tá bom? O que que se assucede? Estava eu no final do ano passado, de boinha, curtindo a minha vida, vivendo a minha vida, não sei o que. Quando pensa, não, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. E aí eu recebi essa mensagem no WhatsApp de uma pessoa se apresentando, falando que era de uma produtora e tudo mais. Queria muito falar comigo por telefone. Só que eu odeio falar no telefone com gente que eu não conheço. Então assim, eu nem fiz, eu caguei essa mensagem, né? Deixei. Aí tipo, no dia seguinte a pessoa mandando mensagem, assistindo. Oi, tudo bom? Você não viu minha mensagem? Não sei o que. Aí eu mandei mensagem pra ela. Pode antecipar o que você vai falar, pode me falar o que você vai falar por aqui mesmo. Aí, não, eu preciso muito falar com você por telefone. Você tem o horário? Eu falei, tenho. Aí eu peguei e recebi essa ligação da pessoa. E a pessoa simplesmente falou assim pra mim. Oi, prazer, eu sou fulano, trabalho na empresa tal. Eu tô aqui em nome do reality show blá blá blá. Você conhece reality show? Eu falei, cara, eu já não senti as minhas pernas, já comecei a mambolear. Aí eu falei, claro, conheço, assisto, não sei o que, né? O coração já, assim, ah, mil. E a pessoa, então, eu tô aqui porque eu tô fazendo levantamento de casting. E eu queria saber se você tem interesse, se você curte o formato e tudo mais. Aí eu tipo, mano. Aí eu, nossa, tenho medo, mas tenho sim. Pode ser uma oportunidade massa, não sei o que. Aí então, beleza. Bateu o maior papo comigo, explicou como que era o reality blá 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 blá. Aí eu fiquei tipo, caralho, mano, será? Eu contei toda a minha história pra ele, contei várias coisas, respondi várias questões. E aí a gente marcou uma segunda reunião. Nesse dia também eu já não sentia as pernas de novo. Então eu me arrumei inteiro, fiquei todo com o pãozinho, todo bonitinho. Falei, eles vão escolher pro bem ou pro mal, mano. A beleza de berço vai vencer isso daí. E aí eu peguei, me arrumei todo bonitinho. Fiz o FaceTime, falei, falei a besta. Eu tentei não ficar tímido. Respondi todas as perguntas que eles me fizeram. Tentei mostrar minha desenvoltura com, né, com entrevista, com câmera, com pessoa. Fui bem autêntico igual eu sou aqui no canal. E aí, beleza, eles não deixam muito claro o que que tá acontecendo, como que são as fases, quais que são os processos, quantas fases são. Eles só vão te chamando de vez em quando no WhatsApp e as coisas vão rolando. E me chamaram uma terceira vez. E aí falaram que o pessoal lá da gringa queria me assistir. Aí eu falei, meu Jesus amado, vamos lá. Já pensei que eu ia gastar meu inglês, não vou gastar meu inglês. Graças a Deus, não teve que ser nada inglês. E aí, beleza, me mandaram um questionário gigantesco com várias perguntas. Tinha perguntas de todos os teores, de todas as coisas, todos os assuntos. E eu tinha que gravar por questões de quarentena um vídeo respondendo essas perguntas. Eu mesmo lendo essas perguntas no celular e respondendo essas perguntas. E aí, meus amores, eu gravei esse vídeo. O vídeo é gigante, tinha uns 9 minutos de vídeo. E eu mandei pra eles, eu mesmo editei, editei o que eu queria deixar. E isso ficou ali morto já tem uns 2 meses. Vocês vão ver que no começo do vídeo eu falo que tem 20 dias que eu fiz o implante, o transplante. Hoje já tem quase 80 dias. Então já tá indo pro terceiro mês. Só que, né, obviamente não pode ser divulgado nada, porque esses processos são completamente sigilosos. Então eu nunca falei nada pra vocês e nem poderia falar, porque eu já estarei automaticamente desclassificado. Só que, já andamos vários KMs e o reaction vai começar. Então, assim, obviamente eu não fui selecionado. Ai, cara. Era o meu sonho. Esses 5 eram consecutivos, cara. Tentando e não consegui. Mentira, porque foi convite, né? Eu vou passar a entrevista pra vocês. Vai rolar a entrevista, que foi uma entrevista que eu mesmo perguntei pra mim e respondi. Pessoas de quarentena. Mas, óbvio, eu censurei algumas coisas. Nomes de pessoas pra eu não levar ao processo, porque eu falo o nome de várias pessoas. Eu cito o nome de vários famosos artistas. Censurei também a emissora, o reality, tudo isso, porque eu não quero ter problema pra mim. Portanto, vai rolar o vídeo aí pra vocês. Espero que curtam. Não me julga. Não me julga, porque eu contei aí umas histórias, gente, da minha vida. Mas eu contei umas histórias, assim, cabeçudas, coros cabeçudos. Espero que gostem. Rola o VT. Ai, socorro. Que nervosismo. Parece que eu estou arrumando um emprego. Fala, galera. Aqui quem fala é o Escarião. Estou aqui para mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, estou me apresentando para a cúpula da... Não sei quem está vendo esse vídeo, Mas quero deixar claro que eu não sou feio, assim. Eu sou um pouco mais bonita, porque eu acabei de fazer um transplante capilar tem aí menos de 20 dias. Então, se tudo der certo e eu entrar no programa, eu vou entrar com as madeixas um pouco mais... Batendo assim na cinturinha. Vamos lá. Eu estou aqui... Ai, mano, que vergonha. Qual foi a melhor festa da sua vida e por quê? O que rolou? Não tem como não falar dessa festa. Se alguém da produção estiver... Esteve lá, vai saber como que foi. A festa da Kéfera. A festa de aniversário da Kéfera do ano passado. Cara, foi tipo, insano. Eu não sei se porque juntou uma galera muito louca, cabulosa junto. Ou se tinha alguma parada naquela bebida. Mas foi a bagaceira, assim. Tinha uma galera muito famosinha lá. Se eu olhava para o lado, aí tinha a Pepita, Matheus Carrilho. Meu ex-namorado Matheus Nossa Fera. Aí chegou a Lecha, aí fechou. Aí a MC Rebeck. Tipo, todo mundo começou a curtir muito junto, porque era todo mundo meio que amigo. Só que todo mundo bebeu pra caralho. E aí eu fiquei... Eu sou assim, tipo, eu sou tranquilo até colocar cachaça. Colocou cachaça, filho. O bagulho virou outro. E eu lembro que a primeira pessoa que eu peguei foi o Álvaro. Ai, caralho. Saudade de Deus da festa. E aí eu já estava meio louco. Me puxou nessa hora. E aí pegou e me beijou. Aí eu... E aí daqui a pouco, teve um molequinho que estava flertando comigo. E aí eu falei assim, ai cara, Anto Navarro, agora sua amiga é muito linda. Caralho, gata pra caralho. E pra mim, tipo assim, eu não sou bissexual. Tipo, eu não vou pra cama com mulher. Eu já fui, mas hoje em dia não. Mas, beijar, eu amo e eu amo beijo de mulher. Eu acho mais... Ai, sei lá, me envolve. Ainda mais se a mulher for gata pra caralho. Porque pra mim, mulher, tipo, é a obra divina de Deus. Acho esplêndida. E aí eu peguei e vi uma menina, tipo, linda. Aí eu falei pra ele, não, você... Não sei, mas é a tua amiga, muito gata, não sei o que. Então, beleza, fica com ela. E depois você fica comigo. Eu falei, tá bom. Aí... Mano, eu com cachaça, eu viro outra pessoa. Puta que pariu. Aí eu comecei a pegar a menina. Aí a minha sobrinha, né, Letícia Escarião. Aí ela me chamou e falou assim, Tu sabe quem você tá beijando? Aí eu, véi, não, não faço não. Eu sou que gata pra caralho, né? Tipo, olhão azul, bocona, não sei o que. Aí ela, véi, é a ex do... Ela tá, tipo, em todas as matérias e tal. Eu falei, caralho. Eu me ganhei a ex... Essa é uma história que eu não conto pra ninguém, mas um dia eu vou contar. Tô contando pra vocês. E aí, meu filho, fala bagaceira. Seria meu sonho. Quando o assunto é você, quais são as suas maiores qualidades e os seus maiores defeitos? Puta que pariu, vamos lá. Eu acho que minhas maiores qualidades é que eu sou muito espontâneo, muito alegre. Eu sou muito de, tipo, chego e tem 30 pessoas na roda e eu vou falar com as cintas, tipo, e aí, tudo bom? Como que você tá? Não sei o que. Aí cumprimenta as 30, beijo as 30. Então eu sou muito dado pra galera, sabe? Sou muito, tipo, tô sempre sorrindo, venho do lado positivo das coisas. Às vezes incomodo porque eu sou libriano, então eu sou muito otimista. Tudo pra mim, tipo, mano, vai dar certo. Só vamos, se joga. Então eu sou muito do... Eu não curto bad vibe, assim. Então eu acho que esse é o meu maior atrativo. E o senso de humor também, que é peculiar. E o maior defeito... Eu acho que eu sou hipócrita. Eu acho que eu sou hipócrita em alguns momentos. Tipo, assim, eu sou muito... Tipo, como que fala? Falso moralista. Eu sou muito assim. Ai, gente, não gosto disso? Aí naquela momento eu tô lá fazendo. Tipo, Ah, não, muita pegação. Não. É a minha cara falar bem assim, não, eu jamais transaria no programa. Tipo, nossa, mano, como essa... Eu assisto o programa e falo, como essa galera tem coragem de transar? Aí eu chego lá, vou tá... Ai, que bosta falar isso como defeito. Ah, não, eu vou escolher outro defeito. O que te tira do sério, te irrita e por quê? Eu acho que é gente que quer caçar confusão. Tipo, o tempo inteiro quer tá chamando atenção, quer fazer treta, quer não sei o quê. Ai, cara, tipo, isso me irrita e me irritaria um pouco. Gente chata, velho. Gente treteira demais, sabe? Gente que quer falar alto, quer gritar o tempo inteiro, quer se impor demais, sabe? Gente que quer se impor demais. Por que você quer estar... Bora lá. Eu sempre achei que, tipo, um momento ou outro eu ia entrar em algum reality na minha vida. Eu acho que pela... Por tudo que eu falei, assim, espontaneidade e pá, eu acho que eu ia me testar muito, tá? Num confinamento com várias pessoas que eu não conheço. Chegar e tentar analisar o ambiente e daqui a pouco já meio que escolher as pessoas que eu tenho a mesma energia. Então eu sou muito entregue. Eu acho que com certeza ia ser uma experiência que não ia passar batido. Eu ia imprimir minha personalidade lá porque eu não sou uma pessoa de personalidade fraca. Eu não ia passar desapercebido no programa. Então pra mim, pra minha carreira, pra quem eu sou, eu acho que ia ser uma parada massa. Tipo, mostrar quem eu realmente sou pra outras pessoas que só me veem no formato YouTube, que é o formato que eu gravo. Eu tenho um domínio sobre a minha imagem. Então não ter domínio sobre a minha imagem seria uma parada que eu acho que ia me trazer mais público. Então... Se rolar! Me chama que eu vou me entregar pra esse jogo e vai ser massa. Ai, meu Deus, falei demais. 15 minutos. Puta que pariu. Um beijo e se gostarem me manda logo o contrato porque eu quero entrar pra ser gostoso. Eu quero ser a gostoso do programa. Um beijo! Gente, eu já tinha até desligado o vídeo. Sabe o que eu esqueci de perguntar? Vocês iam gostar de me ver no reality show? Vocês iam gostar de me ver exposto 24 horas? Cara, como que você acha que eu seria no reality? Comenta aqui. Sei lá, o que você acha? Você acha que eu seria o treteiro? Você acha que eu seria aquela pessoa que é inconveniente? Ou que eu não ia gostar de fazer nada? Tarefas domésticas? Ou que eu ia ser pegador? Ou que eu ia causar? Ou que eu ia dar patada no apresentador? Me fala como você acha que eu seria no reality show. E outra coisa, qual reality show você acha que eu fui convidado e quase cheguei a ir para os finais e entrar? Comenta aqui pra mim, aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Qual reality você acha que eu tenho mais a ver? Gente, então foi isso. Olha, a meu favor eu digo que eu não faço esse negócio de sair pegando todo mundo, tá? Eu fiz esse dia porque eu estava super bêbado, eu estava me divertindo, super feliz com pessoas que eu gosto e rola essas coisas de ah, vem aqui, beijo, isso aqui, aí tá todo mundo rindo, se divertindo, todo mundo fazendo a mesma coisa. Então rolou. Mas não que isso esteja errado, mas é porque eu não faço mesmo, então vai ficar como se eu fosse uma pessoa assim, eu não sou, eu não quero ter a imagem que eu não tenho, sendo que eu contei uma história que aconteceu uma vez na minha vida. Porra, eu não estou sendo hipócrita. Quem me conhece sabe da minha índole, sabe como eu sou nas baladinhas. Vou e volte sem dar um beijo na boca. Mas gente, se você gostou do vídeo, deixa muito, muito like, eu posso trazer mais vídeos assim pra vocês. Lembrando que tá saindo vídeo de segunda a sexta-feira às 19 horas. Um grande beijo, se inscreve no canal, quero muito chegar ao milhão e todos os milhões, mas estou muito na meta de um milhão, quero muito esse ano terminar o ano com um milhão. Um beijo, se inscreve no canal, manda pra quem quiser. Fui!